Muito obrigado. Queria começar por agradecer ao Governo de Cabo Verde, em nome do Sr. Ministro da Justiça e à APDES, na pessoa do Dr. José Queiroz, esta oportunidade extraordinária de estar aqui nesta discussão. E, curiosamente, ou não, foi um pouco agora a vez de pessoas que por função e profissão são académicas e se calhar valia a pena lembrar que é nas universidades, ou é suposto que seja nas universidades, o lugar onde se espera que com algum razoável recuo e com alguma distância da espuma dos dias e em algum silêncio, em algum recato, nos paguem para pensarmos os desafios que as sociedades sabem que têm que enfrentar e para os quais esperam resposta. que, obviamente, não vão sair daqui como podem imaginar. Mas, na realidade, as questões das políticas da droga inserem-se bem até pela sua transversalidade, seja qual for a perspectiva em que olhamos para elas nessa perspectiva. Todas as sociedades humanas de que há notícia parecem ter usado o que, de uma forma assim, podemos chamar psicoestimulantes. E, durante uma longuíssima distância do nosso percurso enquanto espécie, fomos acompanhados por essas substâncias. Isso parece ser inequívoco e é isso que leva todas as pessoas, nomeadamente nesta mesa, a afirmarem e reafirmarem sempre. Não é sensato imaginar uma sociedade sem drogas. Porquê é que as pessoas as usaram? Porquê é que as pessoas as procuraram? Se nós tivéssemos a resposta para esta pergunta, tínhamos, provavelmente, sabedoria para encontrar, de facto, soluções mais eficazes e mais duradouras. Mas a verdade é que o que parece é que se elas forem inicialmente usadas, sobretudo de uma forma ritual ou no sentido de fornecer às pessoas uma capacidade adicional que as tornassem mais competitivas ou mais aptas a resistirem aos processos seletivos. Isto desapareceu e o que marca, se quisermos, o último século foi o facto de ter havido uma progressiva industrialização da oferta e do consumo. Isto traz uma dimensão nova que, apesar de ter pelo menos um século, parece pouco tempo para sabermos encontrar as respostas. E por isso elas são tão diversas e tão difíceis até de avaliar. E com essa industrialização da oferta e do consumo, naturalmente que veio também a disrupção da vida dos indivíduos e das redes sociais e naturalmente que se desagou na criminalização, no crime, que muitas vezes a utilização das drogas se associa, e nas prisões. Pode ser interessante lembrar que provavelmente a primeira pessoa que foi presa por uso de drogas foi no século XVI, um viajante que chegou à Espanha do Novo Mundo e passeava por Sevilha a deitar fumo. E a Santa Inquisição considerou que aquilo não era coisa boa de certeza e é provavelmente o primeiro preso por uso de qualquer coisa que não era considerado legal e do qual ele tirava proveito. As respostas foram, portanto, muitas ao longo destes anos mas tendem a centrar-se nesta ideia ou neste conceito essencial que é considerar, como nós já ouvimos aqui também ao longo destes dois dias repetidamente referido, que as pessoas que usam drogas devem ser vistas como doentes. De um ponto de vista muito pragmático, isto tem vantagens extraordinárias porque suaviza a relação com o delito mas também pode ter desvantagens a vários níveis porque a medicalização desta situação corta espaços pode encurtar até a capacidade de a compreender melhor e como foi dito ainda há pouco o Dr. Carlos Reis como é que se insere nisto os chamados consumos recriacionais ou recreativos mas traz simultaneamente e às vezes as sociedades parece que não se apercebem disso uma enorme responsabilidade na resposta porque todos nós tendemos a considerar que a saúde e o acesso aos cuidados de saúde não são necessariamente uma mercadoria mas são um direito humano e portanto, enquanto sociedade depois temos que organizar a capacidade de lhe responder e isso também esteve aqui presente Por outro lado, essa associação com a saúde e com a medicalização deixe-me usar o termo medicalização como uma forma simples de falar nessa relação com a saúde torna-se fácil torna-se fácil e muito imediata pelas consequências sanitárias associadas associadas à utilização de drogas e que nem sempre são só ou até quantitativamente as mais importantes não são aquelas que muitas vezes qualitativamente são mais brutais, mais visíveis porque desde a saúde oral que muitas vezes cuja degradação é muitas vezes um fator de enorme coloca enormes dificuldades por exemplo na readaptação social até outros aspectos que foram aqui também extremamente focados mas que é sempre bom relembrar que vão das doenças mentais até às infecções às hepatites víricas às hepatites C à hepatite B à infecção pelo VH à tuberculose que está extraordinariamente aumentada à sua frequência nestas populações e às patologias mentais num minuto fazendo um pouco um relance por aquilo que foi dito e eu permitia-me a sublinhar meramente uma meia dúzia de pontos o primeiro é a referência e ficou aqui clara a necessidade de conhecer a epidemia talvez ainda continuemos a insistir demasiado no seu conhecimento quantitativo eu penso que precisávamos de encontrar estratégias e métodos que nos permitissem qualificar melhor a realidade que temos que enfrentar e nomeadamente como também aqui foi apresentado pelo Dr. Bá a utilização de metodologias para conhecer esta realidade as metodologias que nós usamos são excessivamente simples e excessivamente pouco pouco eficientes por isso a ideia de que precisamos de técnicas para o encontro das chamadas populações escondidas e que precisamos de métodos de amostragem por exemplo como a chamada respondent driven sampling que são muito complexas e que cuja validade ainda todos tentamos estudar e precisamos portanto de conhecer a epidemia porque é em boa verdade uma epidemia porque toda a gente fala nisso não só porque parece aumentar porque a conhecemos melhor mas porque ela aumenta mesmo e em certos momentos aumenta verdadeiramente de uma forma abrupta e precisamos de a conhecer para agir convenientemente e dar e encontrar as respostas adequadas foram aqui citados alguns mitos digamos assim algumas algumas formas de interpretar as coisas que são prejudiciais à sua compreensão e colocam barreiras artificiais como considerar que a utilização de substituição de opiáceis a metadona por exemplo que é trocar uma dependência por outra que as seringas a troca de seringas é uma forma de promover a injeção ou que por exemplo as pessoas que usam drogas têm uma resposta pior ao tratamento de infecções nomeadamente a infecção plevega e isto levou a desvalorizar e a esquecer muito aquelas pessoas que provavelmente mais precisavam quer de um ponto de vista individual quer de um ponto de vista da sua capacidade de transmissão da infecção mais precisavam do acesso a esses tratamentos depois há e ficou também aqui muito interessantemente claro também nas questões da droga e da sua relação com a saúde um efeito de género e não é igual o risco nem a forma de lidar com homens e com mulheres especialmente com transsexuais um outro ponto que me parece importante também perpassou mas gostava de sublinhar mais a importância da mobilidade das pessoas e a importância de estar atento aos migrantes os migrantes que usam drogas têm uma vulnerabilidade adicional que a necessidade de reviver num mundo em que as ligações as relações são desconhecidas podem ser mais difíceis lhes coloca especiais vulnerabilidades e a própria resposta digamos assim mesmo na perspectiva da saúde muitas vezes não é ideal e há a tendência em alguns casos não é o caso português felizmente mas em alguns casos em alguns países até europeus de dificultar se não mesmo afirmar o não direito dos migrantes a determinado tipo de intervenções terapêuticas agravando também adicionalmente o outro problema que como o doutor Ricardo Batista Leite me deu hoje de manhã frisou as questões do estigma da discriminação num patamar ainda mais mais marcado gostava de porque de facto há sempre aqui esta esta relação entre entre a saúde e os aspectos mais de natureza criminal de lembrar que não podemos fechar os olhos e temos que enfrentar duas realidades a primeira é que uma das complicações principais da utilização de drogas sobretudo drogas injetadas são associam-se a outros tipos de infecções e associam-se às overdoses e essas podem ser muito diminuídas afetões associadas ao local de injeção e tudo isso com as complicações que isso depois tem endocardites e uma série de coisas que são menos faladas são menos são menos estão menos no dia a dia mas são muito importantes na vida de cada uma destas pessoas que usa drogas e injeta drogas e isso obriga-nos a pensar se nessa resposta sanitária por um lado mas se quiser se nessa resposta de direitos humanos que é como eu a vejo nós não devemos criar as condições das pessoas que não conseguem parar para elas terem de facto uma redução clara dos riscos e em último lugar isso não é tão novo como possa parecer por exemplo na Inglaterra dos anos 20 será feito quando uma pessoa for considerada como precisando verdadeiramente daquilo que nós chamamos droga passar a considerá-la como um medicamento e ser-lhe fornecida fora de um circuito de criminalização ou que exponha a pessoa ao risco de ter que tomar atitudes e incorrer em situações verdadeiramente da natureza do crime finalmente gostava de lembrar aqui porque foi um dos tópicos também a importância fundamental das organizações não governamentais e nos países africanos que é do que estamos aqui a falar esse reconhecimento e a promoção do seu papel e a fortificação do seu papel está clara e é entendido não só como uma necessidade como uma prática mas não se falou aqui numa coisa que é muito importante os utilizadores as pessoas que usam drogas ou usaram drogas são parceiros fundamentais nestas organizações e no desenho global das políticas de resposta quer ao consumo da droga em si quer às consequências é preciso trazer mais pessoas dessas e isso não é muitas vezes fácil pelos tais pelo tal círculo vicioso de discriminação desvalorização estigmatização etc e que nós nomeadamente na saúde eu penso temos obrigação e devemos verdadeiramente romper finalmente gostava de dizer o seguinte não haverá provavelmente uma prevenção do uso de drogas especificamente dirigida especificamente pensada monotematicamente se quisermos para as drogas penso que o que é necessário é sermos capazes de investir o talento e o dinheiro que é necessário em políticas preventivas inteligentes adaptadas às diferentes fases do ciclo de vida falamos sabemos que há períodos mais vulneráveis mais onde a incidência é maior mas vemos em muitas sociedades que o fenómeno mesmo que decresça não para em determinado momento da vida e que essa e que essa prática preventiva esteja virada para abarcar todas as dimensões do dever pessoal do tornar-se pessoa e portanto fornecer a cada um de nós a cada sujeito um conjunto de utensílios um conjunto de uma emancipação um poder que lhe permita saber negociar as exposições que existem e vão existir e negociar o risco e se cada um de nós estiver mais bem preparado enquanto sociedade estaremos seguramente muito mais defendidos porque o efeito penso não é aditivo mas é multiplicativo finalmente gostava de dizer o seguinte as imagens que o doutor franco maçal mostrou do curso e do ciclo de vida de alguém que sai da extrema degradação para uma situação de vida normal leva-me a dizer e apetece-me dizer que precisamos de uma visão os políticos têm que ter uma visão para a resposta a esse problema mas que tenha por base permitam que lhes diga imaginar que as pessoas mesmo usando drogas podem verdadeiramente ser felizes e ser pessoas e esse é suponho eu o grande desafio que ainda continua pelo frente muito obrigado obrigado